Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje vamos resolver dois exercícios de expressão numérica e a gente vai ver um detalhe, que se você não souber desse detalhe, você vai errar essas questões, beleza? É um detalhe muito importante que você tem que saber e eu vou mostrar para você depois que eu leio o primeiro anunciado aqui da questão. Vamos lá, primeira questão do Instituto Federal de Minas Gerais. Circulou pelas redes sociais recentemente um meme com a expressão a seguir que ficou conhecida como expressão numérica da vergonha pela quantidade de respostas erradas que eram inseridas nos comentários. A expressão é essa, né pessoal? Abre parênteses, menos 5, fecha parênteses elevado ao quadrado, menos, abre parênteses, menos 5 ao quadrado, fecha parênteses. O valor correto da expressão numérica da vergonha é alternativa A, menos 50, letra B, zero, letra C, 20 e letra D, 50. Vamos lá, pessoal, que detalhe é esse que muita gente erra? Pessoal, é esse daqui. Se você for parar para anotar aqui na nossa expressão, eu vou copiar ela aqui embaixo. Menos 5, tudo isso ao quadrado, menos, menos 5 ao quadrado, fecha parênteses. Vamos lá, pessoal, qual detalhe é esse que você tem que saber? Pessoal, isso daqui, isso daqui, menos 5 entre parênteses ao quadrado, é diferente disso daqui, ó. Você repara que o expoente do 5 nessa outra expressão, ó, ele não está fora do parênteses, ele não está fora do parênteses. E isso faz show da diferença, pessoal, ó. Menos 5 entre parênteses, então, menos 5 dentro do parênteses, elevado ao quadrado, pessoal, a gente vai ver que isso daqui é diferente, esse sinal aqui, igual com a linha assim cortada, ele significa diferente na matemática, beleza, pessoal? Menos 5 entre parênteses ao quadrado é diferente de menos 5 ao quadrado, beleza? A gente vai ver essa diferença aí agora, vamos entender por que é diferente. Pessoal, vamos lá. O que eu pergunto a vocês, o que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, né, pessoal? Esse número que está aqui no expoente da potência, ele te diz quantas vezes o número se multiplica. Como aqui tem um 2, quer dizer que esse 3 se multiplica por ele mesmo duas vezes, ou seja, é 3 vezes 3, beleza? Se eu tivesse assim, ó, 4 ao cubo, isso daqui seria 4 vezes 4 vezes 4, porque o 4 está elevado ao cubo, né, o 4 que está elevado ao cubo. E aí, onde eu quero chegar com isso? Pessoal, olha o que a gente tem aqui, ó, nessa primeira expressão da esquerda. Menos 5 entre parênteses elevado ao quadrado. Isso significa que todo o conteúdo que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado, ou seja, isso daí é menos 5 vezes menos 5, né? Todo o conteúdo ali, todo o parênteses que está elevado ao quadrado. Então, seria menos 5 entre parênteses vezes menos 5 entre parênteses também, beleza? E fazendo essa conta aqui, ó, fazendo a relação de sinal aqui na multiplicação, né, porque isso aqui é uma multiplicação. Menos por menos vai dar mais, beleza? Dá positivo. E 5 vezes 5 dá 25. Essa expressão da esquerda, menos 5 entre parênteses ao quadrado, dá 25 positivo. Deixa anotado aí. Vamos agora resolver essa expressão aqui da direita. Menos 5 ao quadrado. De cara, a gente já vê uma diferença, que o ao quadrado, ele está apenas no 5. Não tem nenhum parênteses aí, ó, juntando esse sinal de menos. E o 5, né? O ao quadrado está apenas no 5. Então, o que isso significa que apenas o 5 está elevado ao quadrado? O sinal de menos não está incluído aí na operação de potenciação. Isso seria assim, ó. Você repetir o sinal de menos, porque ele não está ao quadrado, né? Eu vou repetir o sinal de menos. E vou fazer aqui, ó, 5 vezes 5, né? Porque é 5 ao quadrado. Coloquei em parênteses aqui, é esse resultado, porque o sinal de menos não está incluído na potenciação, né? No ao quadrado. Então, aí, a gente faz agora, ó. Vou repetir aqui o sinal de menos. E 5 vezes 5, pessoal, é 25, né? Então, o resultado aqui dentro desse parênteses vai dar 25, beleza? Vai dar 25. E aí, esse 25 que está dentro do parênteses é positivo, né? Mas aí fora tem um menos aqui. Aí eu faço a relação de sinal, que é esse sinal de menos que está fora, com o sinal de mais aqui do 25. E menos por mais vai dar menos. Então, isso daqui vai dar menos 25. Perceberam a diferença? Quando o número negativo está entre parênteses ao quadrado, como aqui na esquerda, esse resultado vai dar um número positivo, como a gente viu aqui, deu 25. Mas quando esse sinal de menos não está incluído na operação de potenciação, ou seja, como está aqui nessa operação aqui da direita, isso daqui significa que apenas o 5 está ao quadrado. Relembrando aqui para vocês, né? Então, esse sinal de menos não está incluído na potenciação. Por isso que dá negativo aqui. Esse detalhe, muita gente erra, pessoal. Mas como você segue o nosso canal, né? Real Instituto Federal, você nunca mais vai errar isso, beleza? Vamos aqui para a nossa expressão. Vamos resolver ela da questão aqui. Vamos lá. Menos 5 entre parênteses elevado ao quadrado. A gente viu isso aqui agora, pessoal, que quando o número negativo está entre parênteses elevado ao quadrado, isso aqui vai dar um número positivo, né? A gente viu que isso daqui vai dar 25. Tranquilo? Isso aqui vai dar 25. Vou repetir aqui o sinal de menos, né? E vou fazer aqui agora. Vou abrir o parênteses aqui, né? Eu vou colocar esse sinal de menos, porque ele não está incluído na operação de potenciação, né? Que aqui é o ao quadrado. Então, eu vou repetir o sinal de menos. E 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado, a gente viu que é 25. Fecha parênteses, beleza? E agora eu faço a relação de sinal, ó. Porque eu tenho o sinal de menos aqui e o sinal de menos aqui. Tranquilo? Eu vou repetir o 25. Menos por menos vai dar mais. E aqui fica 25. E 25 mais 25 é 50. Essa é a resposta dessa expressão numérica. Tranquilo? Seria a alternativa D, a correta. Se você não soubesse desse detalhe, infelizmente você teria caído nessa pegadinha aí. Tranquilo? Então, é isso. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Próxima questão do Instituto Federal do Mato Grosso. Simplifique a expressão numérica. Abre chave, abre parênteses, menos 3 mais 8. Fecha parênteses, vezes, abre corchetes. Abre parênteses, menos 2 mais 7. Fecha parênteses, vezes, abre parênteses, menos 8 mais 13. Fecha parênteses, fecha corchetes, fecha chaves. Tudo isso sobre menos 5 ao quadrado. Beleza? Letra A, menos 8. B, 6. Letra C, menos 5. Letra D, menos 7. E letra E, 5. Aqui eu vou copiar essa expressão, pessoal, para a gente começar a resolver essa expressão aqui. Vamos lá, vamos começar a resolver. Seguindo aqui a ordem do pendas, lembrando que você não sabe o que é isso, vou deixar na descrição o link do primeiro vídeo, resolução do exercício de expressão numérica, que lá eu vou explicar para você, passo a passo, de como que resolve uma expressão numérica. A aula de hoje é focada aqui nesse detalhe do parênteses, o número negativo de parênteses e quando ele não está. Tranquilo? Elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a responder isso daqui. Primeira coisa, seguindo a regra do pendas, é resolver os parênteses. Eu tenho um parênteses aqui. Tenho um parênteses aqui. Tenho um parênteses aqui também. Então, eu tenho que resolver esses três parênteses aqui antes. Vamos lá. Vamos resolver. Vou colocar aqui embaixo, igual. Vou abrir as chaves. Vamos lá. Vamos resolver primeiro esse parênteses aqui. Menos três mais oito. Estou devendo três reais no banco. Deposito o oito. Me sobra quanto? Me sobra cinco. Eu tenho cinco reais positivo ainda. Beleza? Menos três mais oito é igual a cinco positivo. Vezes. Abre o colchetes. Resolver esse outro parênteses aqui. Menos dois mais sete. Estou devendo dois reais. Pago sete. Me sobra cinco. Beleza? Aqui também dá cinco. Vezes. Sinal de vezes aqui. Menos oito mais treze. Né, pessoal? Esse outro parênteses aqui. Estou devendo oito reais. Pago treze. Me sobra cinco. Também. Beleza? Fecho o colchetes. Fecho as chaves. Tudo isso sobre... Menos cinco ao quadrado. Beleza? Pessoal, esses colchetes e chaves aqui do numerador, eu posso tirar eles. Posso tirar aqui porque isso aqui não vai me servir. Porque no numerador só tem multiplicações, que são operações de mesma grandeza, mesma ordem, na verdade. Né? Então, não preciso colocar essas chaves. Porque tanto faz eu multiplicar aqui, ó. Primeiro cinco vezes cinco. O resultado que eu achar aqui é multiplicar por cinco. Ou eu multiplicar aqui em sequência, ó. Cinco vezes cinco vezes cinco. Tanto faz, tá, pessoal? Porque aqui eu só tenho multiplicações. Então, eu posso tirar, assim, esses colchetes e chaves aqui. Não vai importar porque a ordem dos fatores não terem o produto na multiplicação. Posso tirar isso aqui, ó. Como só tem multiplicações, né? Não tem problema. Tranquilo? E aqui, pra continuar resolvendo, você poderia aplicar propriedade de potência, tá? Você poderia aplicar propriedade de potência. Mas eu vou fazer a conta aqui passo a passo, que fica acessível pra todo mundo. Tranquilo? Vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Vou resolver aqui o numerador, ó. Cinco vezes cinco é vinte e cinco, né, pessoal? E vinte e cinco vezes cinco é igual a cento e vinte e cinco. Ou seja, cinco vezes cinco vezes cinco é igual a cento e vinte e cinco. Então, no numerador vai ficar cento e vinte e cinco sobre... E aqui tá aquele detalhe que eu mostrei pra vocês, pessoal. O menos, ele não tá elevado ao quadrado junto com cinco, tá? Aqui não tem um parênteses assim, ó. Se tivesse esses parênteses aqui, sim, ficaria menos cinco vezes menos cinco, né? Seria menos cinco ao quadrado. Como não tem o parênteses, ó, é só o sinal de menos, o cinco e tá elevado ao quadrado, isso daqui eu vou fazer assim. Vou repetir o sinal de menos. E eu calculo aqui agora, ó, cinco ao quadrado, vinte e cinco, beleza? E aí, como não tem nenhum sinal no finte e vinte e cinco, isso significa que ele é positivo, né? Quando não tem um sinal, a gente sabe que esse número é positivo. E aí, fazendo relação de sinal na divisão, né, ó, mais com menos vai dar menos, tá? Na divisão, você faz relação de sinal também, você vai dividir. Mais com menos dá menos. E aí, cento e vinte e cinco dividido por vinte e cinco é cinco. Então, a resposta dessa expressão numérica aqui, ó, é menos cinco, beleza? A alternativa correta seria a letra C, menos cinco. E aí, pessoal, se você não soubesse desse detalhe, você poderia cair nessa pegadinha, né, de fazer isso daqui. Ah, o menos cinco tem uma quadrada aqui, então vai ficar positivo. Então, aqui vai dar vinte e cinco. Mas se você coloca aqui e dá vinte e cinco positivo, ó, cento e vinte e cinco dividido por vinte e cinco, isso daqui dá cinco positivo. E aí, você iria marcar a letra E. Você iria marcar a letra E, mas não é a letra E. Porque esse sinal de menos, ele tá fora do ao quadrado. Só quem tá elevado ao quadrado aqui é o cinco, beleza? Cuidado aí na hora de você resolver esse tipo de questão, beleza? Fica aí a dica pra vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E espero vocês na próxima aula. E aí Tchau.